Música Vocês acham isso correto? Vocês acham isso correto? A mim me dá, me põe confuso, não é? Quer dizer, peraí, o que é isso aí? Vamos lá rever, vamos lá rever, matéria dada, vamos rever. Bom, vamos em frente. A base de incidência em percentual do PIB, bem-serviços 17, folha salarial 9, renda, comércio exterior, património e coisas. Isso é na lógica da tributação, da apropriação tributária. Estão vendo? Esse é o contributo relativo de cada uma das três situações. Sendo que desde 17,33 já sabemos que os serviços contribuem, só os que estão no ICMS contribuem relevantemente. Os que estão no ICMS contribuem muito pouco. Tínhamos visto já. Então isso tem uma distorção. Claro, evidente, não é preciso ser da universidade para ver isso, não é? Ou para responder essa questão. Estamos em frente? Quais são os pontos fortes da tributação no Brasil? É uma homenagem a vocês. Porque é verdade. A cobrança é das... A máquina tributária é das melhores e das mais eficazes do mundo. Não estou falando da América Latina. Estou falando do mundo. Porque responde à lógica do sistema com eficácia, com capacidade de cobrar. Sistemas tecnológicos muito bons, sistemas informáticos muito bons, gente empenhada, grande capacidade de tributação. Depois, a pressão fiscal não é diferenciada dos países da OCDE. Estamos ao nível dos 40%. O que é uma pressão fiscal aceitável para um país do desenvolvimento do grão do Brasil. Se fosse um pouco menos, se calhar era melhor para os cidadãos, mas não é exagerado. Por outro lado, temos... Não há distúrbios por via fiscal. Ou seja, tirando aquelas citações com os camelôs em São Paulo, não é que a polícia corre, desmonta a banca, vem não sei o quê, não tem um problema. Ou seja, a questão tributária brasileira não é uma questão social. As pessoas não estão, digamos, revoltadas contra... Percebem que há que pagar impostos, percebem que é importante para ganhar impostos. Mas têm perturbação no sistema econômico, na história das competitividades, na história da capacidade, nos tais fatores de produção escassos que eu falei para vocês e que são, de facto, escassos. Mesmo no Brasil, que é um país rico de recursos. Ou seja, nunca é ilimitado a riqueza. A riqueza não é ilimitada. E tem que ser bem gerida. Se você desperdiça, desperdiçou, não tem como recuperar. Não é como a água do rio que dá a volta. Não, não tem isso, não. Desperdiçou, não tem mais. Ouro, você vai buscar. Vigou, destruiu, destruiu. Acabou. Não tem mais. Tem que ir buscar outra mina de ouro. Não tem mais lá para ir buscar. Petróleo, igual. Tudo o resto é assim. E, portanto, isso é muito importante. O país, por ser rico, não tem o direito de desperdiçar aquilo que a natureza deu e que o homem tem o dever de aproveitar, bem aproveitado. Não mal aproveitado. Por outro lado, temos, obviamente, se tem um ponto forte, a nota fiscal eletrônica. É uma grande, digamos, criação brasileira. Foi feita informalmente por gente da tributação que quis começar a resolver os seus problemas, criou uma equipa de trabalho, definiu uma agenda e depois só tem coisa boa, não tem nada a mal. Fantástico. É das melhores coisas que o mundo tem hoje em dia e foram vocês que inventaram. E vocês estão a ver? Isso é um elemento claro que eu digo. Arranjem uma boa agenda. Definam uma boa agenda. As soluções, elas virão. Então, vamos em frente. Pontos fracos. Não há um diálogo institucional continuado. A Europa está permanentemente em diálogo. Vocês encontram-se de vez em quando. Não pode ser. Tem que haver diálogo institucional continuado. Qual é o seu problema? Tudo bem. Como é que nós acomodamos? Explicar para vocês. Não, mas espera. Você não viu este problema e é aquele. Então, esse diálogo vai permitir retirar receios, retirar... Como é que é possível estar a partir para uma reforma tributária e estar a pôr em causa a credibilidade do parceiro do lado? Sem que isso seja desmontado conversando. Era a mesma coisa que na Europa não se fazia nada. Imagina, em 21 línguas e com dois alfabetos ninguém comunicava, não é? Quer dizer, não tem como comunicar. Confiança é essencial. Não, me explica este problema. Não estou percebendo. Me dá a explicação. Me garante. Me põe na lei de maneira que eu não tenha nenhuma dúvida. Claro, esse é o caminho. Tem que haver diálogo institucional. Por outro lado, tem que haver um objetivo comum. Enquanto os objetivos forem não comuns, não tem como construir. Isto é como um casal, é como na vida, não é? Se não há objetivo comum, esquece. Não tem, não vai. Não tem como ir. Quer dizer, pode ser até muito agradável, mas não tem caminho, não é? Bom, tem que ter uma metodologia de resultado. A que é que nós nos propomos? Vamos atingir. Vamos fazer uma metodologia para checar o resultado. Do que eu consegui ou do que eu não consegui, certo? E fazer a análise. Por que é que eu não consegui? Como vocês fazem nas equipas de trabalho, nas equipas de inspeção. Tudo nos planos porianuais. Quer dizer, tecnologia de gestão básica, não é? Aplicada à reforma, obviamente. Depois, sanção para o incumprimento das vibrações do CONFAS. É um ponto fraco. O CONFAS deixa tudo de ter credibilidade. O pessoal vai lá passear. Em regra o secretário já nem vai. Tem até incompatibilidades pessoais. Quando se vê na mesma sala, um levanta e sai. Quer dizer, virou pessoal. Quer dizer, virou uma história, digamos, de clube de futebol, não é? Flamengo, Vastagama e tal. Aquela coisa lá. Fla-flua. Não pode. Depois tem que se ter uma visão integrada. Sem visão integrada, não tem como fazer reforma. Ou seja, o que é que eu dou e o que é que eu recebo em troca? No conjunto, fique equilibrado? Está bom. Subir os 40% da tributação? Não. Significa o quê? Se eu tributar o serviço, eu tenho que baixar o preço das mercadorias, o imposto das mercadorias. Mas tem que obviamente garantir que o Estado não perde-se uma receita. Então o Estado tem que largar. Tem que haver equilíbrios. Tem que se manter à lógica, mas redistribuindo, finalmente, melhor tributação. E, finalmente, fundos regionais, promotores de desenvolvimento. Na Europa, nós damos 1,4% da nossa riqueza nacional para os fundos europeus. O que os fundos europeus fazem é verdadeiramente espantoso. É verdadeiramente espantoso. Por quê? Porque pagam tudo? Não. Porque pagam a parte indispensável para viabilizar o projeto, mas, sobretudo, porque dão credibilidade ao projeto. Se tem essa estela de fundo europeu, que significa que está bem feito, tecnicamente correto, para adorar, de forma tecnologicamente avançada. Isto é a grande diferença. E, sem isso, eu penso que é muito difícil vocês promoverem o vosso próprio desenvolvimento se não houver essa lógica. Redistribuição por via dos fundos regionais. Fundos regionais que funcionam em função de projeto. Não há lógica da empresa, que é a lógica norte-americana. É errada. Já se provou que está errada. Vejam os fundos do Nordeste. Gastaram-se bilhões. No final, o que é que vocês têm? Empresas falidas, usinas não usadas, dinheiro desperdiçado. Se tivesse sido emprego em projetos concretos, fazer barragem, fazer estrada, etc., a estrada estaria lá, a barragem estaria lá e o projeto daria o tal desenvolvimento, o tal alavancagem de que o empresário precisaria para ter condições para trabalhar, ter água para fazer cana, etc., etc., etc. Ou seja, deu-se dinheiro à empresa, não se deu dinheiro à zona. Não se promoveu regionalmente a coisa. Promoveram-se empresários dentro da região. O que é outra coisa completamente diferenciada. É uma lógica norte-americana que, salvo de respeito, não é a boa lógica, ou não parece ser a boa lógica, do desenvolvimento regional. Vamos em frente? Já terminou? Não sei lá. Ora, vindo de fora, o que é que eu vejo? O discurso técnico está muito mais aprimorado. Ou seja, já se estão começando a discutir as coisas essenciais. Por outro lado, as soluções técnicas, a nota fiscal eletrónica é uma solução integrada e é uma solução que surgiu dos Estados para a União e da União para os Estados. Ou seja, há um diálogo interativo. Então, o tal diálogo está surgindo. Vagadinho e tal, mas está vindo. Por outro lado, há um esforço entre os Estados para discutir a questão. A mim me diziam, São Paulo não discute nada. E eu fui ao Encates, onde estava o representante de São Paulo. E questionei. Disse, mas a mim me dizem que vocês disseram. Isso é mentira. Nós estamos abertos a discutir. Agora, discutir coisas concretas, coisas que vale a pena discutir. Não é discutir a minha camisola, a minha camiseta, a tua camiseta. Não, não dá. Isso aí não vamos discutir. Agora, coisas concretas, vamos discutir. Vamos ver. Nós sabemos que é inevitável. Mas queremos garantir que isso não cria problemas para o Estado. Portanto, qual é a solução? Vamos encontrar uma solução. Então, fiquei com a ideia diferenciada daquela que é transmitida no dia a dia. Por outro lado, o maior grau de consciência é das consequências práticas predatórias ou discriminatórias. Ao princípio era tudo jogo, não é? Havia um esperto dentro da governadoria que dava as soluções. Ah, você vai sacar o trigo e tal. A São Paulo faz assim, faz assim. São Paulo dizia, o exonero total, bom, a receita do trigo em Rio Grande do Sul, bom, cá para baixo, toda. Desapareceu. Quem ganhou? No meio disso tudo? Foi o Rio Grande que ganhou? Não foi não. Mas houve um esperto que achou que ia ganhar. Mas o esperto esqueceu que o outro também tem reação. E pode ser até mais bruto que o outro. Está vendo? Então, pensar na lógica global, pensar na lógica comum, pensar na lógica da articulação e não na lógica de eu sou mais esperto que o outro e vou dar a volta por cima do outro. É uma forma, digamos, que não tem futuro. Não tem futuro e tem consequência grave. Por outro lado, vontade de resolver o problema. Que é o que eu dizia, uma boa agenda e vontade de resolver o problema. E terminando, penso que é o último. São sujeitos...